Música! Tudo está difícil? Se está difícil, vamos fazer um circo que voa. Tinha essa coisa de 24 horas de arte, aula de capoeira, de teatro, de dança, de música. O Rock Brasil começou ali, com a Blades, com o Marão Vermelho, com essa linguagem circo, rock and roll, sabe? O circulador do arcovador foi muito rápido. E aquilo ali se transformou numa coisa muito maior, que é o circulador da Lapa. Passou a ser um ponto de encontro e ia ao circo, independente do som que rolava. As misturas que Jussá fazia eram misturas muito heterogêneas. Tinha Maia e Coctel Molotov, na mesma noite. Inacreditava. E rolava. O circulador me mostrou que a gente podia tocar pra outras pessoas. É. Por isso que a gente convive. A gente não atacou vocês até agora. Quando a gente fez o Punch-Ramp, era assim, caraca, um dia a gente vai tocar no Circo Voador. Ratos e Grandos Coders. Esse aí foi clássico, porque foi o dia que o conde foi expulso de lá. Um recadinho aos políticos, vão fazer com o clube. Foi o Sagar Maia que usou essa desculpa para fechar o ciclo voador. Eles calaram o circo, quando tiveram o circo calado por oito anos. No meio daquela luta, daquela guerra, de repente, vai reabrir.